Calma, dá uma paradinha no meio do seu dia, que fazendo atividade física do jeito certo, você vai mandar o salientarismo embora de uma vez por todas em 2024. Quem garante é a profissional da educação física, Karine Conrado. Tudo bom? Tudo bom. Olha, Karine, diz uma coisa, é possível mesmo encaixar atividade física no nosso dia a dia? Sim, é super possível. Podemos utilizar medidas ergonômicas e simples para facilitar o nosso dia. Ou seja, seu trabalho próximo. Eu posso estar indo a pé, ou eu posso pegar uma bicicleta, né? Outra estratégia. Ah, meu prédio comercial. Não vou de elevador, vou de escada. Muita gente dá aquela desculpa, eu não gosto de academia, mas também é possível buscar um esporte que você goste. E já tem muitas opções, né? Basta você procurar aquela atividade que você vai se identificar. Tem muita gente que gosta de fazer remo, por exemplo. Sim. Além de você poder fazer com alguns amigos, você pode também fazer de forma individual. Outro esporte que está super na moda é o beat tennis. Nossa, esse aí tomou conta do Brasil. Hoje somos celeiros dessa modalidade, em nível mundial. Outro ponto que é super importante a gente tocar, Karine, é que durante muito tempo, muita gente associou a prática esportiva aos exercícios aeróbicos. Sim. Já tem estudos que falam que a partir do momento que eu termino uma atividade aeróbica, 40 minutinhos, no máximo eu vou estar gastando uma hora ali o meu corpo mais. Porém, quando eu faço uma atividade bem concentrada, bem específica, onde eu utilize a musculação de forma inteligente com o aeróbico, eu posso estar gastando até 9 horas de caloria após o término da atividade física. Não é só caloria, né? Quando a gente fala de atividade física, os benefícios são imensos. Quais são? Bom, quando a gente está falando de atividade aeróbica, não podemos deixar dos nossos benefícios cardiorrespiratórios. Quando a gente fala de musculação, o primordial é o ganho de massa magra. E essa massa magra, lá na frente, ou seja, na melhor idade, vai ser de extrema importância para mim ter a qualidade de vida. Agora, pergunta que eu não quero calar. É possível a gente desenvolver um circuito de atividade física para fazer todos os dias, seja em casa ou na academia, descomplicado? É possível. E aí, Ladine, topa esse desafio? Já topei. Bora começar? Bora. Vou te passar 3 exercícios. Vamos repetir esses 3 exercícios. 30 segundos, descansa 30. Vamos fazer isso durante 15 minutinhos. Primeiro exercício, eu vou agachar e vou empurrar acima da cabeça. Nosso segundo exercício é o avanço alternado. Tá certo? Mantenha a postura, os bracinhos na frente do corpo. Eu vou à frente, flexiono o joelho de trás e volto. Nosso terceiro e último exercício desse circuitinho é o polichinelo. Um exercício mais cardio para aumentar a nossa frequência cardíaca. E aí, Karine? Me saiu bem? Muito bem. Olha, mas para sair do sedentarismo em 2024, também é importante falar da frequência da atividade física, né? Sim. Para você que está começando e nunca fez nada, o ideal é que você faça pelo menos 4 vezes na semana, de 30 a 40 minutinhos. Você pode acrescentar em outros circuitos, outros movimentos daqueles que você mais se identifica, como abdominal, né? Como agachar e levantar do sofá. Quanto mais você variar os seus estímulos, mais você vai chegar rápido ao seu objetivo. É isso aí, gente. 2024 sem desculpa e muita atividade física. E hoje oito, até mesmo? Obrigado. E aí Tchau, tchau.